A mulher escreve assim, falou, Caio, eu sou casada, mas eu tô me sentindo muito mal com meu marido, sabe? Ele não pode ficar nervoso, se eu falar algo que ele não gosta, ele já emenda um palavrão. Ele sabe que eu não gosto disso, mas já me chamou de palavrões horríveis. Eu já levei nomes muito pesados, nem posso comentar aqui. Alguns nomes eu posso, ele chama de burro, idiota, manda eu pra aquele lugar. Eu tenho 24 anos, ele tem 28. Ah, não, cara. Eu sinto vontade de fugir. Pelo amor de Deus, não faz de não se divorciar, você se divorciar, não precisa fugir. É, porque... Pelo amor de Deus, um moleque de 22, mal humorado... 28 e 24. 28? O cara tem 28, ela tem 24. Eu entendi que ele tinha 22 e ela 24. Ela tem 24, ele com 28. Não muda nada, é um bobo, coitado, um tolo, um moleque, né? Desculpa, garoto, se você me ouvir aí, você é um moleque, menino. Moleque, inseguro, fraco, frágil, desrespeitoso, mal educado. Você não merece uma mulher, não. Você merece encontrar um mal góis. Uma mulher que te faça sofrer tanto pra você aprender o significado de respeitar a alma do próximo e a alma feminina. Às vezes só uma bruxa ensina o cara como ele é desgraçadamente insuportável. Agora, você, filho, não perca mais seu tempo aí, não. O que é que te prende aí? Igreja? Família? Vergonha? É de quê? Saia daí, garotinha. Você só tem 24 anos, a vida nem começou. Você tem, teoricamente, mais 70 anos de vida pra frente. Com a evolução da longevidade humana, nos próximos anos, você é a candidata a morrer depois dos 100. Legal. Então, pelo amor de Deus, tem 76 anos pra ser feliz com alguém legal, né? E tá aí. É, e tá aí sofrendo um maluco que te desrespeita, te ofende, te esmaga, faz a tua autoimagem lá pra baixo. Pisa em teu pescoço, tira toda a tua alegria de viver e, pelo amor de Deus, não se emprenhe desse animal. Não fique grávida desse jumento, por favor. Ele não merece ter um filho com você. Tomara que vocês não tenham filhos ainda. Saia logo, antes que ele bote o filho na sua barriga. E você tenha que lidar com esse cara pro resto da sua vida, mesmo divorciada dele. Bem-aventuradas as que se divorciaram antes de engravidarem, nesses dias cheios de macho e com uma oferta mínima de homens. Mínima. Divorcie-se. Deus não tem nada contra você. O que a escritura diz em 1 Coríntios 7 é que Deus nos tem chamado a paz. E que isso aí não é nem pra ser considerado casamento. O desrespeito acaba com todo casamento. E você só oficialize o divórcio que ele já provocou, tratando você com tanto desrespeito, maldade e humilhação. E qualquer corte facilita essa separação, especialmente não havendo filhos e não havendo nada a ter que ser objeto de grandes discussões patrimoniais. É fácil. É como um namoro que não deu certo. Saia logo daí, por favor. Tá bom? Beijo. Tadinho. Vamos lá. Acaba lendo aqui, o cara chama ela de burra, idiota. Não falo pra ele esse problema. Isso é o que ela disse que é o ameno, né? É, o cara... Ele deve destratá-la de todas as formas possíveis e imagináveis. Aí ela fala assim, depois disso, sabe Caio, ele tenta ficar bem comigo, mas eu não sinto vontade de cumprir com minhas obrigações. E obrigação não tem que dar pra esse cara, não. Não tem que dar pra ele, não. Aí ela pergunta, devo orar por ele? Ore por ele, pra ele ficar bem e pra você ter a coragem de se separar dele logo. Não abra mais a perna, não fique mais de quatro pro jumento. Ai. Para com isso, se respeite. Se respeite. Ridículo. Não aceite essa pateticidade como status conjugal de maneira nenhuma. É isso aí. Acabou. Corte. Já. Tem muita gente boa pra te tratar bem e melhor nessa vida.